Depois de tanto barulho nas mídias e da população de Nassunji sobre a embarcação de 10 milhões de meticais que não chegavam no Rio dos Bons Sinais, a filha do governador da província da Zambésia, Marla Matos, decidiu alocar um iate para apaziguar os ânimos da população. É mais um barulho em volta da famosa embarcação de 10 milhões de meticais envolvendo a filha do governador da Zambésia, Marla Matos. A OK Corporation Limitada, em presão da menina Douro e Sôcia, pode estar longe de se livrar da justiça no processo da entrega da embarcação de 42 lugares, a qual levou 10 milhões do Estado em 2022, através da Direção Provincial dos Transportes e Comunicações. Em exclusivo, o Diário da Zambésia sabe que para se livrar do barulho, a OK Corporation Limitada já fez chegar a Climane uma embarcação que devia ter chegado em 2022. Entretanto, a referida embarcação, como documentam as imagens, parece para turismo, ao invés de uma embarcação para transportar pessoas e bens para o distrito de Inhações, como era o objeto do concurso por ajuste direto, datado de 12 de maio de 2022. Ou seja, os automóveis não têm espaço para escalar as duas margens, uma situação que complicará mais a vida dos cidadãos. Embora a embarcação estilo iate tenha chegado, este pode não ser o fim do assunto. Há uma batata quente para o Ministério Público para apurar as especificações constantes do contrato e ver se, de fato, é isto que chegou para o comprador, neste caso, o Estado. Este meio chega cerca de um mês depois em que o governador, Pio Matos, prometeu explicar à população de Inhações os motivos de não alocação de uma embarcação a este distrito. Importa recordar ainda que o caso já está no Ministério Público, através da Procuradoria Provincial da República, na Zambésia, onde a Diretora dos Transportes e Comunicações, Fatima Oitava, Diretora do Gabinete de Pio Matos, Rafiq Rassu e a própria Marla Matos já foram ouvidos.